Mães é se sentir bonita e bem vestida, mesmo tendo que adaptar o guarda-roupa para as novas formas da maternidade. Por isso, o nosso quadro Meu Bebê foi comigo até São Paulo para acompanhar as tendências da moda gestante. Porque conforto e beleza tem tudo a ver. Rodô! Oferecimento Nuno, o grande aliado da boa nutrição das crianças. De Salvador para São Paulo, o quadro Meu Bebê viajou 1.407 quilômetros e está aqui no bairro dos Jardins, na rua Tila Inocente, para acompanhar a mamãe Sheila Carvalho, que vai comprar roupas para a sua gestação. Vem comigo! Você está grávida e não sabe o que vestir? Meu nome é Ivana, estou no sétimo mês de gravidez e é super difícil encontrar roupa para a gestante. É uma dificuldade muito grande, não tem muita variedade. Às vezes quando você encontra uma coisa que é... Você vai numa loja, nunca tem, você vai numa loja normal, que deveria realmente ter. E não acha, não encontra, você tem que ir numa loja própria para a gestante, chegar lá, o preço é alto. É muito difícil. O melhor, assim, é fazer, procurar uma boa costureira, porque não temos opções mesmo. Que tal saber dicas e truques para estar sempre elegante e bem vestida? Eu já comprei fora uma calça, que aí tem uma meia, que cobre a barriga, então dá para vários... Até o final da gravidez eu acredito que ela dê, porque ela tem uma meinha que cobre. Moda gestante, um resumo definitivo das tendências, peças-chave e apostas para as futuras mamães. A barriguinha começa a aparecer. Sem que ela perceba, já virou um barrigão. De repente, grávida e espelho não se entendem mais. Nada cai bem. Foi a partir do quinto, né? Eu já estou no sexto, então começa a barriga a crescer, então os vestidos já viram batas, né? Começa a subir, aí você começa a colocar uma leg para disfarçar. Aí você vê, ah, não está legal. Aí você começa a brigar com o espelho, né? É aquela briga constante com o espelho. Eu estou linda, é um momento maravilhoso, mas eu não estou me sentindo bem. Aí eu falei, não, chegou a hora da gente ver roupas para gestante mesmo, né? Fica difícil, às vezes você acha os vestidos, umas coisas mais senhoras, que é coisa bem mãe, assim. Mas eu sou mãe, mas eu não me sinto muito, assim, usando umas coisas mais senhoras, folgadas, com muita estampa, ainda mais apresentando o programa. Botar uma coisa muito estampada, já fiz, já tive essa experiência. Eu estou naquela fase grávida de Gisele Bint, né? Mostrando vários modelitos para vocês, para vocês aí curtirem e verem o que está na moda para as gestantes atualmente. Não é fácil mesmo. As opções do mercado nem sempre são criativas. Vejamos a consultora de moda Daniela Lobo, que desse dicas para vestir melhor as futuras mamães. A primeira coisa que eu gostaria de passar para a telespectadora é que ela não tem que mudar o estilo dela durante a gestação. Ela tem que manter o estilo que ela está acostumada a usar. Não é porque ela está grávida que ela vai se vestir de maneira diferente do que ela gosta e do que lhe favorece. Vamos conferir agora os looks que a Daniela preparou para a Sheila. Na moda casual, duas sugestões para o dia a dia. O vestido de malha é super confortável, até para ela fazer uma visita num médico, uma consulta, fazer um exame e até, de repente, almoçar com uma amiga. Por exemplo, se ela já tem filho, vai buscar o filho na escola, ela pode estar com uma bermuda, com uma blusa mais justinha ou até uma bata, que também fica super legal. Já para o trabalho... Se ela não é uma profissional que precisa estar muito arrumada, de parte comercial ou jurídica, ela pode usar das leggings, com batas e túnicas mais soltinhas e até a sobreposição de vestidos, que ficam super confortáveis para o dia a dia. E nas opções para a festa, praticidade e conforto. Para a moda festa, a gente aconselha os longos. Por quê? Porque o longo é uma peça que afina a grávida. Ela fica com uma silhueta mais longilínea. Então, evidencia a barriga, mas ela não fica se sentindo muito grande, né? Fica bem elegante. Ela lembra também detalhes importantes, que as grávidas precisam saber antes de comprar roupas e sapatos. Acho que ela tem que abusar de peças confortáveis, com tecidos que são usados com algodão, viscose. Abusar de tecidos com elastano, porque dão uma mobilidade maior para ela. Procurar usar sapatos confortáveis. No quesito etiqueta, Daniela dá um conselho. Barriguinha muito exposta fica deselegante, além de não ser saudável. Essa questão da barriga de fora é uma coisa que a cliente tem que entender. Se ela está se sentindo bem ou não, de mostrar a barriga dela. E se ela está num ambiente que favorece, ela está com uma blusa aberta ou está com um top. Cheila, o que é que mudou depois dessas dicas de moda da Daniela Lobo? Fiz as pazes com o espelho, então é Cheila Carvalho feliz e mamãe feliz também, né? Porque você se sente confortável, ainda mais aí na Bahia, com esse calor, né? Porque lá não tem inverno, né? Na verdade não tem inverno, é só um frescorzinho. Então, roupa confortável, não apertando. E na moda, bonita, confortável, tudo de bom. E aí, gostou das dicas? Então faça você mesma e fique com a mamãe na moda. É com você.